Eu sou Camila, eu falei pra eles não me enganar, mas eu não me enganar para o YouTube. Eu não me enganar, mas não me enganar para o YouTube, eu não me enganar para o YouTube. Eu não me enganar para eu querer por algum lugar, eu não me enganar para eles não me enganar, lada ainda, Eu vi que eu estou forte Dei, deixou lembra-me aqui Eu sou a Camila, vou falar Eu sou a Camila, eu não sou a Camila, Eu estou ouvindo, eu vou ouvir E eu tenho ouvindo Eu tenho ouvido Eu tenho ouvindo Eu tenho ouvindo eu me lembro da filha assim mas a filha do cara eu me lembro de Susp chapter eu me lembro de um homem eu me lembro de uma mulher ela me lembro de uma mulher eu me lembro de um homemтиual e eu já fiquei trabalhando à filha oi, 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 oi oi, 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 o Eu fiquei rindo, eu vou lít, lít, eu vou lít, eu vou lít, eu vou lít, eu vou lít. Eu vou lít. Mas eu fiquei rindo, eu vou para onde eu, eu rádio, eu me encargo com a zó. Só me diz, eu sei, eu me lít, eu vou lít, eu vou lít. Eu estou, eu te encargo com a zó. Virei, 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 virei. Virei, virei, vá, eta vá... Virei, virei. Saya rasa, saya rasa cutsal di económica. Eu am啦. Eventually datum. Então, eu sou um gormecozó, gormeina, o que sou? Ele, cozó, vou lhe ter ele, não era mônica mais. E eu não vou precisar com ele, eu vou só, vou lhe. O que... Mas, bem, não tem vôo broca varanda, cozó e ina. Eu, broca, não tinha... Mas, não lhe, que eu não quero ficar varanda, não quero. Então, eu não tenho vôo, não tinha vôo, não tinha vôo, não tinha vôo. E eu tô usando a menina, mas eu acho que é bom. Eu sou um dogue. Eu... Eu, beijo chepe em 100, eu já de um tri, que é quatro vezes, do Brasile. Eu que... Satolecht, por enquanto é, parque, menina, se escomborna. Satolecht, uhuuu, deve até... Eu vou, eu vou, eu vou, né, eu vou, Ademindra é o Ingrid, quer dizer, eu canto se eu ganho, mas é o Ademindra é o Ingrid, né? Pra mim, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sou eu, Sato Leque, uhuuu, falei muito bom aqui no Brasil, posso, não é, e até fim, parque, velho. Ihuuu, Sato Leque, uhuuu, disse tudo, bora forralta mama. Eu só fui, foi o historinheta e corte, e eu, aqui, escoda-mei, mirei, ó, pois, pois, sou, sou um borne, eu sou uma, uma rama, lá, de, e, sou na, e, até, long, eu, Sato Leque, o rama, pá, porig, nesta, dog, e eu, aqui, e, trô, descobri, invalido, menta, que, dá, grud, brinde, meu, nem, como, rame, nem, freg, rame, retiri, retiri, velha, e, ó, aqui, a, de, só, e, até, um, te, rig, e, sete, coandu, que, na, pra, tu, go, o que, sou, viva vitamina sem, oi, de, vo, vinde, que engra, de, não sei o som, o ma, vilho, oh, de, radinha, se, soma, soma, me, passa, mei, bron, fati, oi, e, ó, e, ó, e, ó, as, oi, a, te joga cresce, verão, eu, te, velho, vê, lá, todo mundo tem, porque, boca, cedo, é, cresce, e, ó, nai, na, vinde, te, velho, crece, minkat, coso, Quando a vó cresce, a vó cresce, se tiver, eu odeio, eu roubo minhas férias, eu roubo minhas férias. Por exemplo, eu gato minhas férias, eu gato minhas férias, eu gato nervoso, eu fiz século, eu gato as croquefúlias, croquefúlias, eu gato as croquefúlias. O que? Quando eu estou morto a meia, eu estou em coco estrique. Eu não sei agora, então. Eu passo, e eu repito a meia e meia o meia. Eu me esqueci da amiga irassista, eu estou passando. Eu estou passando aquela coisa. Eu não colo o nosso, porque eu estou aqui sem muita coisa. Eu acho que a metadei cenário, em grande aborto. Eu acho que agora já em historinha... Fala-me aí a Lutrefa, meu... O Valgrano já é... Esmiga e racista já é aborto. Muito bem. Só dos que disseram... Ah! Cama eu sou, ó. De cama. Mas eu não era até, ó. Eu... 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 Eu já dei um2 a Úterê. Eu sei que pô, né? Eu sabe que... Tá passando. Eu já dei um2 em fuci. Eu dei um2 em me2 em... Eu rsidei 5m... Eu rsidei 4m... Eu r LINKEi genial! Ufo! Ou comer em grande roupa! Eu me... Vosso de? Du fo ô intended ahí mortafoglá re! Dire que Lovo de moata-foglá! V Modi moata-foglá! Moata-o ändé foglá re! Eu moata- بôed! Eu tive um jovem muito forte, muito forte. Eu falei, não, somos muito velhos, não é inválido a... ...fisca e moça. Eu não sei se eu não me engano, mas eu... ...devo em mim para eu ir para o jovem, ...devo em mim para o jovem. Eu não me engano, mas eu fico em mim. Ela fica em moto com fogo, mas eu fiquei em mim. E a intestino põe fogo e a gente está no meu corpo para mim. É interacismo isso? Dei interacismo dele? Dei intermigra-se? Quando a gente tem o sexo, eu não sou aqui, ok? Eu não sou aqui, nem o que eu sou. Eu não sou que a gente vai se voar onde eu trabalho. Mas eu não sou a roupa de mim, mas eu não sou o cara dele. Eu sou o cara, que me deixa tá me lendo e se eu não faz o corpo. O vento do Rodolgue, controle, emocionela, eu devo embora, foi Eva, o fato dos catapassaninhos, o Dom Licas, eu devo trafazer que a Béretta é cedo, como ela dizia, ah, vá! Aqui o Campo stimmt, mas é umagovina. As grippes chinesem por ela, se trará o governo human, como ela está, concorda ela? A Béretta é o FGP, Mar able, ela lembra, a Aleman, O que é isso? Quando eu falei de que... ... o que eu fiz... Eu sei que... Eu não entro. Mas eu não entro nada. Eu não entro nada. Mas eu não entro. Eu não entro. Eu não entro nada. Eu sou o rei... Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu não entro nada. Eu não entro nada. Eu não entro nada. Eu não entro nada. Eu estou aqui. É perfeito para mim. Estorlec é perfeito. Coplar ovos... É... 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 Oh, filosofeira. Nesta vez que a porta é minha carta, se vê no talente.